A inclusão do idoso. Ela tá numa festa, vestir ela com a melhor roupa que ela tinha. É importante incluir o idoso que tá na sua casa, o doente, no seio da família, no almoço, no jantar, numa festa. Não é, meu amor? Olha lá ela pegando brigadeiro. Olha só. Ela pegou sozinha, ela comeu o bolo, ela vai se deliciar com o guaraná, com o bolo, com o salgadinho. Se ela ficasse no quarto, ela não saberia que tava tendo uma festa aqui. Ela nunca saberia. Mas esse momento é importante. Pra que esse idoso tenha uma vida, gela, longa, curta, não importa. Saudável, respeito e feliz.